Veja bem... Esta é a força que o Rei dos Piratas precisa ter! Se o seu objetivo é ser o Rei dos Piratas, não vou perder pra você nem a pau! Dear Force! Snake Man! Os Mugamuno! Red Mamba! 8 de agosto ää... i nii 義... yang ee- ini Abertura